Olá, alunos do YouTube! Tudo bem com vocês? O vídeo hoje é tipos de amiga. Se você tem algum tipo de amiga que vai aparecer aqui, coloque aqui que eu quero saber. E também coloque os tipos de amiga que você tem pra gente gravar uma parte 2. Meta de like, 150 likes, pra gente ver se a gente faz uma parte 2 desse vídeo. Vamos lá, então? Oi, amiga! Tudo bem? Quanto tempo! Vou te fazer uma visita. Mas antes, o que você tem pra comer? Nossa, amiga! Não tem nada nessa geladeira? Que saco! Vamos lá comprar alguma coisa pra comer! Que saco de WhatsApp que não para! Depois eu atendo, gente! Eu tô ocupada! Ai, mas essa mora não se liga! Depois eu te atendo! Ai, vou ligar pra essa Suzana que não me atende e não responde ao WhatsApp! O que que você quer, Mora? Su, você não me responde! Eu vi que você visualizou e você não me responde! Ai, você não respondia que eu tô ocupada, né? Ai, porque você tá sempre ocupada! Toda hora ocupada! Ai, depois eu te ligo! Tchau! Ai, meu Deus! Meu pai e minha mãe vão me matar com essa prova de matemática! Eu tirei zero! Mas quase todo mundo tirou uma nota ruim! Ai, vou lá ver com a Mora quanto que ela tirou! Se ela foi mal, né? Ai, eu também não fui tão mal! Peraí! Amiga, oi! Oi, amiga! Tudo bem? Amiga, olha a minha nota na prova! Que isso, amiga! Tu fala tão fácil! Ai, amiga, todo mundo tirou uma nota ruim! Nada, amiga! Eu tava na página 59 a resposta do primeiro, a resposta do segundo tava na página 24. Foi muito tranquila! Ai, que saco, amiga! Você pode me ajudar a estudar? Claro que eu ajudo, amiga! Obrigada! Amiga, minha mãe vai me matar! A gente vai arrasar na próxima prova de matemática! Porque matemática é... Dez! Amiga, eu vou morrer! Eu tô assim, ó, querendo me suicidar! Não tô aguentando mais, amiga! Amiga, calma! Fica calma! Olha só! A minha mãe e amiga estão me deixando louca! Amiga, se acalma! Respira fundo! Sabe o que ela quer, amiga? Ela quer que eu limpe o meu quarto o tempo inteiro! Ela quer que eu estude toda hora! Ela quer que eu lave os tênis! E eu nem posso sair de casa, amiga! Ah, e ela quer que eu lave a louça também todo dia! E enxuque! Amiga, eu tô... Olha, o lado positivo de tudo! Ela quer só a sua atenção! Ela gosta de você e confia em você pra que você faça as coisas! Ai, amiga, mas todo dia tem calma na cama! Amiga, fica tranquila! Quando você se sentir sufocada, você me manda um WhatsApp e fala comigo que a gente se acalma juntas, tá bom? Ai, amiga! Será, amiga? Ai, meu Deus! O Jaminho não respondeu! Olha, o Pedrinho me chamou pra sair, hein! Olha, o Joãozinho, gente! Que gato! Alô, amiga! Amora, tudo bem? Ei, Su! Tudo bem? Lembra do meu crush? Lembro! O que que eu ouvi? Qual crush que você lembra? Amiga, são muitos, né? Ai, meu Deus, amiga! O Juninho, você lembra? É, qual Juninho, amiga? Ai, amiga, você só tá sabendo do Jijinho! Eu quero saber se você lembra do Juninho! Aquele gato! Ele me chamou pra sair! Ai, e sabe quem que respondeu meu what? Quem, amiga? Ai, amiga, deixa eu só ver o nome, que eu também esqueci! Meu Deus, Su! Você é muito namoradeira! E, amores, gostaram do vídeo dos tipos de amiga? Se você quer ver mais tipos de amigas e quer ver as minhas amigas da vida real, vai lá, me segue no Instagram! E não se esqueça que você tem um compromisso marcado comigo toda terça e todo sábado aqui no canal! Com vocês um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!